Olha, eu vou-te dizer que vejo muito pouco a televisão. Lá em casa, provavelmente o canal mais visto é capaz de ser o Panda. O Panda é um semelhante pelas crianças. Nós, os adultos lá em casa, vemos muito mais streaming, Netflix, sei lá, YouTube, redes sociais, por aí fora. Porque eu acho que o que falha aí é que ainda não perceberam como dar resposta a isso. 110 mil para 4 mil é como caís do pico da montanha para a base, não é? E certamente se fores analisar esses 4 mil é um público-alvo já velho, não é? Velho, envelhecido. Porque até a minha geração quer as notícias na hora que quer, no sítio que lhe interessa mais, não vai ligar a televisão para ver notícias. Até porque tu ligas a televisão para ver notícias, se fizeres esse exercício de uma semana, só vais ver porcaria, só vais ver desgraça, só vais ver a amante que matou o marido, não sei como. E eu acho que isso não estão a conseguir dar a resposta. Netflix conseguiu trazer aqui um canal privilegiado para as pessoas que só querem ver o que lhes interessa, não é? E as redes sociais também, agora, há muita, eu acho que nós estamos a filtrar muito pouco o sumo daquilo que vemos, não é? Porque se por um lado podemos escolher onde e o que queremos ver, por outro também pode ser manipulado, não é? E há esse perigo, agora, em última análise, eu acho que as televisões, as mídias tradicionais não estão a conseguir acompanhar. Eu acho que, por exemplo, a rádio está a conseguir fazer coisas mais interessantes do que, por exemplo, as televisões, não é? Tens programas de rádio que hoje toda a gente segue a ouvir, mas que também tens o streaming de vídeo e estás a acompanhar e estás a ver a interação. A televisão ainda não, ainda não consegue.